Estamos de volta ao vivo para toda a região e morreu nesta madrugada em Presidente Prudente a ex-vereadora e idealizadora da Unoeste, Ana Cardoso Maia de Oliveira Lima. Dona Ana, como era conhecida, tinha 92 anos e a causa da morte não foi informada. A Unoeste declarou luto e irá suspender as atividades acadêmicas e administrativas até amanhã. Começou hoje a meio-dia e segue até amanhã. O velório será realizado no Ginásio de Esportes da Unoeste das 2 da tarde até às 10 horas da noite. Depois, as homenagens seguem para o Campus 3, onde será enterrada junto com o ex-prefeito Agripino de Oliveira Lima Filho na sexta-feira. A Prefeitura de Prudente decretou o luto oficial de três dias.